Olá, que bom ter a sua companhia para mais um Programa do Bem, para mais um Responsabilidade. É, você sabia que a pele é o maior órgão do corpo humano e, portanto, o mais afetado pelas doenças? Ah, você ficou assustado? Mas o Programa do Bem está sempre preocupado em levar até você informações esclarecedoras de forma simples e proveitosa. Hoje vamos falar sobre isso. Vamos ficar sabendo sobre as principais doenças que assolam os brasileiros nesse órgão e também sobre como prevenir e cuidar. Se você adora dicas sobre unhas, cabelo, pele e, principalmente, sobre saúde, hoje o Programa é especialmente feito para você. Fica aí ligadinho, porque o Programa do Bem está a serviço exclusivo da saúde e da sua qualidade de vida. Estamos de volta com Responsabilidade. E você já sabe que nós, aqui do Instituto, fazemos de tudo para alcançar um mundo melhor. Nós abrimos espaços para divulgar programas e projetos sociais. Nós levamos informações sobre os mais diversos assuntos até você. E, é claro, falamos aqui sobre a boa prática da política do bem. E eu quero te convidar para assistir ao vivo o nosso programa, conhecer nossos bastidores e participar mais ativamente das ações do nosso Instituto. Além do prêmio Responsabilidade, a gente faz o mundo melhor, nós queremos nos aproximar ainda mais de você, da sua empresa, e proliferar essa sementinha que plantamos aqui todo sábado. Então escreva para a gente, aqui, olha o nosso e-mail, ou o nosso site www.responsabilidade.org.br Ou então ligue, 2221-4300. Estamos recebendo em nosso estúdio o doutor Pedro Ribeiro. Ele é médico dermatologista, ele é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e vai tratar desse assunto que tanto nos levanta curiosidade. Que bom, Pedro! Doutor Pedro, né? Te ter aqui no nosso estúdio. Você sabe que nada mais contemporâneo do que a saúde, mas também voltado para a estética. Eu acho que nunca as pessoas estiveram tão preocupadas com o seu aspecto físico, né? Então é um tal de cabelo colado, é mega hair, é acrigel na unha, é todo mundo botando um monte de coisa. Como é que funciona isso? Você acha que... Qual é a linha tênue que fica entre saúde e a beleza? Então, o nosso conceito de saúde engloba a beleza física, mental e social. Então, quando você usa esses artifícios para você se sentir mais bonita e se tornar socialmente mais saudável, é interessante. Mas quando isso passa a ser uma maneira, uma obsessão, e aí traz, em vez de saúde social e familiar, né? Isso deixa de ser bom. Então, o importante é você ter um bom senso nesse, utilizar esses recursos trazendo realmente saúde social, profissional para você, e não criando uma obsessão em relação a esse tipo de tratamento, esse tipo de recurso. Na sua clínica, por exemplo, eu tenho observado que muitas pessoas que fazem escova, por exemplo, que usam esses ácidos e essas coisas todas cáusticas para esticar o cabelo, que eu não sei por que a moda agora tem que ter cabelo liso, né? Eu, inclusive, até quero explicar isso para o nosso espectador. Eu sou totalmente avessa a fazer escova, porque eu não acredito que você pegar o seu cabelo e ficar puxando, 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 sai até fumaça daquilo, aquilo não pode fazer bem. Com certeza, existem várias complicações desse tipo de tratamento. Então, até complicações não só no cabelo, mas, por exemplo, nos olhos, porque o formol, que na maioria dessas escovas progressivas, tem na fórmula formol, e quando ele é vaporizado, ele cai dentro dos olhos e pode trazer lesões sérias na córnea. Então, não só o problema capilar, traz problemas, às vezes, graves, e isso é difundido em todos esses salões. Então, mais uma vez, esse tipo de recurso tem que ser utilizado com bom senso, trazendo um bem-estar à pessoa, mas nunca trazendo um malefício à sua saúde. Agora, doutor, uma espinha no rosto. Olha, você que está em casa, empatizou comigo, né? Quando a gente tem uma espinha, a gente se sente a última das moicanas, e parece que está todo mundo olhando para a sua espinha. Quer dizer, isso deve ser um problema muito recorrente para você, né? É uma queixa muito frequente no consultório, e muitas vezes desvalorizada, porque uma única espinha parece banal, mas, na verdade, uma única espinha pode trazer um desconforto emocional muito grande, diminuir a autoestima dessa pessoa, desse jovem, diminuir o rendimento escolar, o relacionamento dele com os colegas. Então, a gente valoriza muito a acne, a espinha, como uma queixa no consultório. Então, você tem desde casos simples, a casos muito graves, né? Que tem, que requer um tipo de tratamento, que muitas vezes dispendiosos e difícil da família ter acesso. Então, nos casos mais simples, via de regra, com tratamento usando tópicos, usando substâncias de uso local, você consegue controlar e trazer benefícios. Nos casos mais sérios, a gente precisa recorrer à medicação oral, né? Então, o caso mais sério de acne, a gente chama de acne nodular, que forma caroços, né? Na face. Quando a pessoa fica até rosa, né? É, que cria uma deformidade muito grande, podendo deixar sequela, cicatrizes muito grandes. Então, nesse grupo de pessoas, existe uma droga, né? Um remédio muito importante, que traz benefício e muitas vezes cura esse tipo de problema. Que remédio é esse? Então, o nome dessa substância é isotretinoína. A única apresentação comercial atualmente proposta, é aceita pela Anvisa, chama-se Roacutan, né? Só que é um remédio que tem um custo relativamente alto e muitas famílias brasileiras não têm acesso ao alto custo da medicação. É uma medicação que requer um cuidado muito grande, porque se você usa numa jovem, por exemplo, e ela vem a engravidar, essa criança vai nascer defeituosa. Então, é uma droga que tem que ser muito bem utilizada, com muito cuidado. Muita consciência. Com muita consciência. Sempre com acompanhamento médico. Médico e um comprometimento familiar, né? Os pais têm que estar presentes para a gente demonstrar esse risco do uso dessa medicação, para você ter um sucesso no final. Mas, realmente, é uma droga revolucionária no tratamento da acne, né? E que melhora muito a autoestima dos jovens. Ela é realmente eficaz? Ela é muito eficaz. Ela tem uma eficácia... Mas só no caso jovem, né? É. A gente guarda ela justamente por esses riscos. A gente guarda para os casos severos de acne, né? De espinhas mais severas. E você tem uma eficácia muito grande quando usa na dose correta. Tá certo? Mas lembrando sempre os riscos. O principal que eu já comentei sobre malformação no feto, né? Quando você usa em meninas. E outros riscos, como aumento do colesterol, aumento do triglicerídeo, ressecamento da pele. Então, tem toda uma série de cuidados que tem que ser feito em um acompanhamento médico restrito. Ele resseca a sua pele ao ponto do seu lábio ficar ressecado, né? E é. Exatamente. O ressecamento do lábio leva a um desconforto. Mas ele resseca também os olhos, resseca também o nariz. E muitas vezes, esse ressecamento dos olhos, junto com uma lente de contato, pode trazer complicações graves. Então, o uso desse remédio tem que ser muito cuidadoso, tem que ser com um acompanhamento médico muito restrito. E quando a pessoa não é mais tão jovem assim, quer dizer, e continua com acne? Eu vejo pessoas de 30 até 40 anos, mulheres já na fase mais madura, que ainda tem uma espinha remanescente. Ou com acne severa. Existe, então, já que o roacutan, essa substância que você falou, ela é adequada para, então, a fase da adolescência? Não, a gente pode usar também na idade adulta, ele é mais comumente usado no adolescente. O acne, depois da adolescência, ele predomina na mulher. E a gente chama de acne da mulher adulta. Tem um componente hormonal fundamental e mais importante na gênese desse acne. Então, o tratamento, via de regra, se baseia em usar remédios que bloqueiam a ação do hormônio. O hormônio masculino, que é a testosterona, que é o que induz e provoca o acne. Eu soube que tem uma substância que está proibida atualmente, mas que já foi liberada e que era bastante eficaz, chama flutamida. Exatamente. Ela era realmente boa? Ela é realmente muito eficaz no tratamento do acne da mulher, por ter uma ação antiandrogênica, ou seja, bloquear o hormônio masculino na pele. Então, tem um benefício formidável. Mas esse remédio, essa droga, ele pode levar a quadros raros, mas possíveis de acontecer, de hepatite, graves, às vezes, hepatites fulminantes, levando jovens, mulheres jovens, a óbito. Então, nos anos anteriores, eu não saberia precisar quantos anos, houve casos no Brasil de algumas moças que evoluíram para o óbito. Nossa! Usando essa substância com fins considerados fins cosméticos, para melhorar acne, diminuir oleosidade da face, diminuir queda de cabelo, ou seja, queixas comuns, mas que traziam pouco problema para aquelas jovens, submeteu a um tratamento com essa droga e evoluiu para morte súbita. Morte evoluindo por hepatite fulminante e com poucos dias. E banalizou-se o uso dessa substância, muitas pessoas usando, e parou-se de ter o cuidado importante, que era você acompanhar com exames de sangue periódicos, para ver a função do fígado. Se a função começasse a se alterar, você suspendia o remédio. Isso deixou de ser feito e aí ocorreram esses casos com óbito, com casos que o paciente evoluiu para óbito. Então, a Anvisa regulou, proibindo o uso da flutamida para fins estéticos, ou seja, de acne, de oleosidade na face, de queda de cabelo. Ou seja, justos pagam pelos pecadores, porque agora ninguém mais pode usar a flutamida, mesmo que você tenha um acompanhamento médico, a substância está proibida. Na verdade, a Anvisa regula que ela está proibida. Então, o correto é você não usar a flutamida, a não ser nos fins médicos já bem estabelecidos, como câncer de próstata e outras indicações. Mas os fins cosméticos estão proscritos por enquanto, pelo menos. Ser dermatologista hoje em dia não está um pouco complicado, por causa justamente da área estética, que toda hora vocês esbarram nela? Quer dizer, você é um médico formado pelo UFRJ e, de repente, você se vê diante de pessoas que estão fazendo, assim, da beleza, uma indústria. E quando você olha, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Chega uma pessoa queimada, a outra que está com, sei lá, mutilada, né? Você se depara muito com casos desse tipo? É uma queixa muito, é uma procura muito grande nos consultórios dermatológicos hoje na questão da estética. Então, existe um grupo de colegas que investem, basicamente, em estética. E aí, perde a oportunidade, muitas vezes, de fazer diagnóstico de doenças graves que estão, muitas vezes, no rosto da pessoa, como, por exemplo, um tumor, um câncer de pele, um melanoma, e está preocupado em utilizar, na verdade, técnicas de estética, que é importante, claro, para melhorar a autoestima da pessoa, mas fundamental é a saúde, o diagnóstico dessas doenças precocemente. Então, essa procura desenfreada por estética faz com que a parte médica, muitas vezes, fique de lado. E perde-se a oportunidade de diagnosticar doenças que poderiam ter um prognóstico muito melhor, se diagnosticado precocemente. Não adianta nada ficar bonito e morrer, né? É verdade. Bonito de fundo. Então, eventualmente, a gente encontra alguma pessoa que vem fazendo procedimentos estéticos e estava ali com câncer de pele na face. Local esse que os colegas que o atenderam anteriormente e utilizaram técnicas de estética, certamente viram, mas passa despercebido, porque o interesse não é curar, não é atender, mas clinicamente, sim, utilizar procedimentos estéticos. Então, na verdade, a gente procura, como professor da universidade, mostrar a importância para os alunos da formação dermatológica em termos de doença, de tratar doença, de diagnosticar e tratar doença. A prioridade sempre tem que ser a saúde, o diagnóstico clínico das doenças dermatológicas. E indo nessa linha, aquele bronzeamento artificial que já chegou até a matar, hoje em dia está realmente proibido, né? A Anvisa, felizmente, com ação rígida, proibiu e está sendo acompanhada nos outros países do mundo, proibindo o uso do bronzeamento artificial em câmera. Isso faz mal. Isso faz mal, comprovadamente aumenta o risco de câncer de pele em dezenas de vezes, tá certo? Aqui no Brasil, principalmente, não se justifica... Não há necessidade. Uma coisa ilógica, né? Com clima tropical. É vender gelo para o pinguim. Exatamente. Um clima tropical, com praias maravilhosas, essas pessoas entrarem dentro de um shopping e para dentro de uma cabine e se auto-bronzear. Isso dá para entender no leste europeu, nos países, né? Você entender que isso exista. Mas, mesmo lá, está se exigindo e está se regulando cada vez mais, proibindo o uso desse método como, né, para bronzeamento artificial, justamente por aumento do risco de câncer de pele. Por falar em câncer de pele, uma incidência enorme. Eu não sei se a gente que não tinha informação ou se realmente o câncer de pele está aumentando, até pelos problemas ambientais que temos, né? Com certeza. Por causa da camada de ozônio. Está havendo uma incidência maior ou a divulgação é que está... Não, existe uma incidência maior em todos os países, essa incidência de câncer de pele está aumentando e o Brasil vem... A Sociedade Brasileira de Dermatologia, há pelo menos 11 anos, pratica uma campanha de prevenção do câncer de pele nacional, né? Em que bosta coloca postos de exame, de postos nas praias, nos locais públicos para examinar pessoas num determinado dia do ano e diagnosticar as lesões e encaminhar para os serviços credenciados para tratar. Então, esse método, além de diagnóstico precoce, é importante para chamar a atenção da prevenção, que é o mais importante em relação ao câncer de pele. Diagnóstico precoce e, principalmente, prevenção. E essa prevenção é feita, principalmente, com fotoproteção, tá certo? Então, o câncer de pele é intimamente relacionado à fotoexposição. Que é a exposição ao sol, né? Ao sol. Quanto mais exposição ao sol e quanto mais clara for a pele do indivíduo, maior vai ser a chance dela desenvolver câncer de pele ao longo da vida. Então, isso você diria que as populações nórdicas, como você acabou de falar, elas têm mais tendência? Então, a maior incidência de câncer de pele no mundo é na Austrália. Então, pessoas de pele clara, olho claro, com exposição solar importante, né? Com práticas esportivas voltadas ao sol, em áreas livres, exposição solar. Então, tem maior incidência. O Brasil tem uma incidência muito grande, mas a gente, por sorte, né? Pela miscigenação da nossa população, né? Quanto mais escura a pele, maior vai ser a proteção em relação à exposição solar, menor vai ser a incidência de câncer de pele. Tchau.